Pioneirismo, o primeiro curso de pós-graduação do Brasil em educação no campo é voltado para a classe trabalhadora. Uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Fundação Florestan Fernandes. Um ato celebrou a inauguração do primeiro curso de residência agrária do país. O curso, ele prioritariamente é para trabalhadores e trabalhadoras do campo, né? Mas a gente também abre ele para professores que atuam em áreas de reforma agrária e outros grupos que trabalham na reforma agrária, com cultura, formação, assistência técnica, né? Então, um conjunto aí de pessoas que atuam nas áreas e também para alguns estudantes que tenham alguma atividade ligada a assentamentos. As fileiras como cordões humanos, dizendo em seu silêncio que é preciso despertar e colocar em movimento milhões de pés sofridos, humilhados em todo o tempo, sem temer tecer a liberdade. É um curso que tem uma importância histórica, né? Nós estamos há mais de dez anos engrenar com uma parceria aqui na Universidade de São Paulo, né? Sempre dando muito impedimento, muita dificuldade e agora os trabalhadores estão na Universidade. Ele funciona em pedagogia da alternância, então tempo escola, tempo comunidade, né? São oito etapas de estudo e essas etapas vão acontecer aqui na Universidade e na Escola Nacional Floresta Fernandes. Então, um período aqui. Nas atividades aqui em geral tem sempre uma atividade aberta ao público, né? Um debate, dialogar aí com o conjunto da Universidade, né? Sobre as questões que interessam aí na relação entre Universidade e classe trabalhadora. E aí as aulas teóricas na Floresta Fernandes com quatro eixos, né? Então a gente tem um eixo de Estado, classe e questão agrária, um eixo sobre identidade e cultura de classe, educação popular e educação do campo e um outro de estratégias de desenvolvimento dos assentamentos. A gente espera que essa seja uma parceria que dure por muito tempo, então daqui a dois anos a gente abre uma nova turma.